Ah, Pink Perfect! Contrata alguém pra revisar seu site, poxa! Aí você vai olhar a composição desse produto e não tem vitamina C na fórmula. Vale R$347? Provavelmente não, porque agora estão vendendo por R$147. Danos bacterianos. Neutraliza a presença de todos os germes e bactérias vivendo na sua pele. Errado. Oiê, sejam bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Ana. Aqui a gente fala sobre acne, principalmente a acne da mulher adulta. E aqui no canal eu faço diversas resenhas de produtos e marcas de skincare pra você utilizar no seu tratamento da acne. Inclusive, eu vou deixar uma playlist com todas as resenhas aqui. E quem tá aqui faz tempo sabe que eu gosto de usar os produtos por muito tempo antes de trazer aqui uma resenha, os resultados, enfim. Só que com essa marca de hoje, a Pink Perfect, quero deixar bem claro aqui. Eu nunca usei, eu não tenho acesso, eu não moro no Brasil, então eu não vou conseguir comprar nada da marca pra vocês, pra poder falar pra vocês, ah, eu usei. Essa é só a minha opinião vendo o site da marca. Por quê? Eu recebo muita pergunta de vocês sobre a Pink Perfect. Se eu recomendo, se eu já vi os produtos, o que eu acho. Porque ela realmente promete muitas coisas. Se tem uma coisa que eu posso falar pra vocês aqui, é que com todos esses anos tratando a minha acne, tratando a minha pele, eu criei assim um olho muito bom pra ver se um produto vale a pena de ser comprado ou não. Eu vou então hoje entrar no site da Pink Perfect com vocês, vou gravar a tela aqui do meu celular. A gente vai dar uma olhada nos produtos, principalmente no kit anti-acne deles. E eu vou falar pra vocês o que eu acho, se eu compraria, se eu usaria, como eu usaria ou não os produtos, tá? Então esse vídeo é simplesmente a minha opinião baseada na minha experiência, na minha vivência com produtos e promessas, enfim. Eu tô lutando aqui contra a acne já vai fazer 20 anos, então, poxa gente, às vezes a gente tá nisso faz tanto tempo que a gente fica meio... Assim, não é tão fácil acreditar em certas coisas, né? Mas eu sei que quando a gente tá com o rosto muito inflamado, com a pele muito difícil de ser tratada, parece que nada resolve e aí a gente cai num marketing, assim, que meio que influencia a gente a comprar, porque promete muitas coisas, a gente cai, compra, gasta um dinheirão e às vezes dava pra ter gastado menos. Vamos colocar assim dessa maneira. Então vamos entrar no site da Pink Perfect. Eu vou começar a gravar a tela aqui do celular pra vocês. Vamos dar uma olhadinha nos produtos, tá? Eu quero entrar... Depois a gente vai falar um pouco sobre a comunicação da marca, tá? Que tem algumas coisas que me incomodam um pouco. Mas eu quero entrar nesse kit SOS Acne Adulta pra gente ver o que vem aí por quase 400 reais. Então a gente começa... Aqui no site esse kit tem uma avaliação, ele custa 377 reais e reúne poderosos aliados para combater a acne adulta, revitalizar a pele e promover seu brilho natural. Os produtos do kit são cuidadosamente selecionados e promulados para ajudar a limpar, hidratar e reduzir as imperfeições. Então o que que vem nesse kit, né? A máscara ajuda a desobstruir os poros e controlar a obesidade, ok. O hidratante facial primer, efeito mate. Hidratação sem excesso de brilho, preparando a pele para um acabamento impecável. Acredito que funciona tipo um primer de maquiagem, né? Mousse de limpeza, que remove impureza sem ressecar. Serum ultra concentrado vitamina C. Estímula o colágeno e a iluminação da pele para um aspecto jovem radiante. Vocês sabem que eu nunca recomendaria a vitamina C pra uma pele acnéica que tá com acne bem inflamada. Nunca. Nem a vitamina C que eu tô usando, que eu tô gostando. Eu recomendaria se você tá com uma acne que você tá num ponto que você tá querendo usar esse kit show acne. Não, é SOS acne, né? O outro é show espinhas, manchinhas, enfim. Sérum anti acne. Combate inflamações, promove renovação celular e ajuda a prevenir o surgimento de novas espinhas. Esse eu tenho interesse em ver qual é a formulação. E aí vem com um pincel pra você aplicar a máscara e a faixa de cabelo. Ok, lembrando que esse kit custa R$377. Agora, eu quero ver... Tem vídeos sobre os produtos, tem composição dos produtos, tem resultados. Quer dizer... É, tem resultados. A marca trabalha bastante com resultados. Com fotos de antes e depois. Tem a composição dos produtos. Mas eu quero entrar em cada página pra gente ver juntos. E aí tem uma seção. Como vai funcionar na minha pele? A tecnologia usada nos produtos da Pink Perfect tem as esferas biomiméticas para reparar e reverter os anos específicos que a sua pele já sofreu. Aí eu me pergunto. O que são esferas biomiméticas? Não faço ideia. Vou deixar uma descrição aqui no vídeo. Quando eu estiver editando, eu vou encontrar o que é. E vou deixar a descrição aqui no vídeo. Mas, assim... Sabe uma coisa que eu não gosto? São essas comunicações, assim, hiper inteligentes, sabe? Ah, me faz sentir um pouco burra. Porque se é uma comunicação difícil, umas palavras difíceis, você lê e fala, nossa, deve ser isso que eu preciso. Porque eu não sei o que é. E uma pessoa muito mais inteligente do que eu, formulou isso aqui. Não tô falando que eu sou mais inteligente que a pessoa que formulou isso aqui. Claro que não. Mas eu acho errado a gente dar esse tipo de explicação para as pessoas, sabe? Porque esse site, ao mesmo tempo que meio que simplifica um pouco as coisas, ele também usa algumas coisas meio difíceis. E aí quais são os danos específicos? Danos hormonais. Danos causados de dentro para fora por decorrência de genética e hábitos não favoráveis. Também é uma explicação que deixa a desejar, né? Danos do ambiente. Danos pela exposição à poluição sugerem purezas radicais livres presentes no ar. Danos bacterianos. Neutraliza a presença de todos os germes e bactérias vivendo na sua pele. Errado. Sabe por quê? Porque as bactérias que existem na nossa pele, inclusive bactérias e fungos, elas existem por um motivo. Por isso que se chama microbioma. E a gente precisa delas ali. Tudo tem bactéria. Inclusive, a bactéria causadora da acne, que está ali presente na inflamação da acne, ela vive na sua pele normalmente. Todo mundo tem essa bactéria na pele. Você tem acne por causa de uma predisposição genética que vai te levar a ter acne quando outros gatilhos estão presentes na sua vida. Por exemplo, sua pele é super oleosa. Você tem uma certa sensibilidade a algum alimento, a algum estilo de alimentação. A sua pele reage mal ao estresse, à poluição do ambiente. Enfim. Então, neutralizar a presença de todos os germes e bactérias na sua pele é uma afirmação errada, né? Tá passando álcool, gel na sua pele pra matar todas as bactérias? Se você matar todas as bactérias, você vai ter acne ainda pior. Por quê? Primeiro, impossível você matar todos os germes e bactérias na sua pele, sem causar dano à barreira produtora da sua pele, que vai trazer germes e bactérias que estão em outros lugares. Que estão na tua cama, que estão na tua toalha, no banho, que estão no meio ambiente, no ar que a gente respira. E aí, a sua pele vai ficar cada vez pior. Enfim. E danos do tempo. Efeitos de exposição contínua ao sol e efeitos de perda de colágeno. Ok. E uma coisa que tem aqui no site também, que eu não gosto muito, é o cronograma de skincare. Que ele já te dá um cronograma aqui já feito, sem considerar, sem falar pra você, já faça um teste de alergia, comece aos poucos. Enfim. Não fala muito bem. Não explica muito bem como você tem que começar a utilizar. Mas a gente vai voltar nisso aqui. Vamos nos produtos. Eu vou falar rapidinho da máscara de argila. A primeira coisa que me chama muito a atenção nessa máscara de argila é que tem muitas avaliações, tem cinco estrelas e tem mais de mil avaliações, mas é o preço. Que antes era R$347,00 e agora está por R$147,00. Por que motivo? Não sabemos. Mas eu acho que o consumidor já está um pouco mais esperto ultimamente, principalmente depois daquela polêmica da base da Virgínia, sabe? Que era um preço super alto, depois caiu o preço, faz a gente meio que pensar. Valia tudo isso? Vale R$347,00? Provavelmente não, porque agora estão vendendo por R$147,00. Poxa, me faz pensar que poderia ser um pouco mais barato ainda. R$147,00 por uma máscara de argila? Eu não acho um preço justo. Ok. Gente, máscara de argila, vocês sabem que, pra mim, eu já usei bastante. Principalmente quando eu tava com a acne muito inflamada, eu gostava de usar bastante máscara de argila, porque ela realmente suga bastante a oleosidade da pele. Mas tem uma coisa muito importante que a gente tem que pensar quando a gente usa máscara de argila, é não exagerar no uso, sabe? Não usar muito frequentemente. Talvez uma vez na semana é o suficiente. Gente, assim, esses antes e depois, eu super acredito. A máscara de argila ajuda a reduzir a inflamação, ajuda a reduzir a oleosidade. Vai dar uma forcinha extra com as manchas por causa dos minerais que existem na argila, que vai ajudar a sua pele a se recuperar mais rapidamente. E apesar de que aqui na página tem muitos resultados bons, a gente tem que sempre considerar que nenhuma pele é igual que a outra. Então, às vezes, tem uma pele acnérica que é muito mais resistente do que a nossa, e às vezes tem uma pele que é muito mais sensível. Inclusive, aqui no site tem muitos bons resultados. Eu acredito em todos, são pessoas reais, mandaram a foto do antes e depois. Mas se você entrar no reclame aqui, lá estão os que deram errado, tá? Então, fica isso. Sempre tem dois lados, né? Às vezes a gente vai só pelo resultado bom e fala Ah, se pra essa moça, pra essa fadinha deu certo, pra mim vai dar certo também. E aí que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Por isso que aqui eu sempre falo pra vocês, gente, começa aos poucos, usa uma vez na semana, faz terapia de curto contato, faz um teste de alergia. Se você tá vendo que sua pele tá se dando bem, aí você vai aumentando a frequência. Se não, você para, tá? Eu arriscaria comprar uma máscara com esse preço? Provavelmente não, porque a máscara de argila, ela tem um limite, assim, dela, sabe? Ela é boa até certo ponto. Então, é um produto que você pode encontrar por menos. Além de que, vocês vão ver, que na composição tem algumas coisinhas que eu não gosto, tá? Por exemplo, a essência, que é o perfume, a fragrância, que pode ser algo muito irritante pra quem tem a pele mais sensível. E tem corante também. Então, assim, ela não é uma máscara de argila rosa. Ela é uma máscara de argila branca, barra vermelha, que está pintada de rosa, tá? Então, máscara de argila é algo que você pode comprar numa lojinha de produto natural e vai ter o mesmo efeito da Pink Perfect. É isso que eu quero dizer. O mousse de limpeza. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que, gente, eu nunca usaria essa esponjinha na minha pele. Porque a minha pele é sensível, porque eu já uso outros ácidos na minha pele, eu não preciso desse tipo de esfoliação física. Eu não usaria essa esponjinha. E eu vi vídeos de como as pessoas usam essa esponjinha. Eu acho que pode machucar bastante a pele que já é sensibilizada ou que tá com aquelas espinhas inflamadas, vermelhas, que sangram. Enfim, eu não acho uma boa ideia. Porém, eu vi coisas boas sobre esse mousse. Que ele é bom, que ele não resseca a pele, que ele limpa bem. Enfim, só que também ele custa R$127. E ele vinha o quê? 100 mililitros? 100 mililitros por R$127 é um preço extremamente elevado. Tá? Extremamente elevado. Eu vou deixar pra vocês, eu não lembro exatamente quanto custa um frasco de quase meio litro do gel de limpeza CeraVe, que é o gel que eu uso na minha pele e que é super leve, super gentil com a pele. Eu vou deixar o preço pra vocês aqui. E, por exemplo, quase meio litro do gel de limpeza da princípia, que contém ácido salicílico, mas é um gel mais suave também, custa, no máximo, acho que R$50. Vou deixar pra vocês aqui também. Então, assim, até agora eu tô achando os produtos um pouco caros, mas tudo bem. Eu acho que outra coisa importante que me impediria de comprar esse gel de limpeza é o perfume, a essência. Vocês sabem que eu gosto de produtos que não contém fragrância, porque a minha pele, ela é muito sensível. E eu acho que todos os produtos até agora, gel de limpeza, que contém fragrância, sensibilizou demais a minha pele. Ela fica mais vermelha, ela fica mais irritada, tá? Outra coisa nesse kit anti-acne, SOS Acne Adulta, é o Serum Vitamina C Ultraconcentrado, que é um serum de vitamina C que também tá com desconto de R$167,00 por R$97,00. Ilumina e protege com ativos ricos em vitamina C. E aí que está o culo do gato. Por quê? Antes de gravar esse vídeo, eu tava olhando os produtos e eu fui ver qual é a formulação dessa vitamina C. Porque, gente, assim, vitamina C é um negócio complicado, tá? Eu acho que vocês já devem estar sabendo, porque se fala muito sobre vitamina C no TikTok, no YouTube, muitas criadoras de conteúdo de skincare falando sobre vitamina C. E é complicado por causa disso. É um produto, um ativo, que pode sensibilizar muito as peles, em geral. É um ativo que pode ser a causa da sua acne. Ou seja, gente que nunca teve espinhas na vida, começou a utilizar vitamina C e teve acne. E eu vou deixar um vídeo meu explicando por que que isso acontece aqui nos cards, tá? Hoje em dia, eu tô utilizando uma vitamina C. E eu tô gostando muito. E eu vou trazer a resenha dela pra vocês aqui no canal. Inclusive, se você quer essa resenha, deixa seu like nesse vídeo, porque quanto mais like, eu sei que vocês precisam dessa resenha mais rápido, tá? Mas, eu nunca recomendaria uma vitamina C pra pele que está com muita espinha, que está inflamada, que tem espinha inflamada. Nunca. Nunca recomendaria. Nem mesmo essa que eu tô gostando. Não é o momento, tá, gente? E aí, a gente vê aqui, tá escrito ilumina e protege com ativos ricos em vitamina C. Aí você vai olhar a composição desse produto e não tem vitamina C na fórmula. Não tem ácido ascórbico. Não tem vitamina C pura. Tem extratos de ingredientes que são ricos em vitamina C. Por exemplo, extrato de goiaba, extrato de laranja amarga, extrato seco de blueberry, tem extrato de uva, tem superox C, que eu não entendi ainda direito o que é, mas eu posso deixar aqui uma descrição pra vocês. Então, tem vários extratos de várias coisas que não são em si vitamina C. É como, por exemplo, falar assim, ah, eu preciso suplementar a vitamina C todos os dias, porque a vitamina C é uma vitamina no nosso corpo que a gente tem que consumir todos os dias, como a gente consome por forma de suplemento, ou numa fruta. Por exemplo, comer uma laranja por dia, já tá aí a sua dose de vitamina C por dia. Ou, se você não quer comer uma laranja por dia, você toma um comprimido que tenha vitamina C. Então, é mais ou menos isso, sabe? Em vez de você tomar a vitamina C num comprimido, você vai comer uma fruta que contém vitamina C e outras coisas. Só que na pele, pra gente realmente ver os efeitos da vitamina C na pele, tem que ser a vitamina C pura. Entendeu? É a única que realmente vai ser efetiva, concentrada ali na maneira correta, na quantidade correta pra nossa pele. Então, você lê esse sérum vitamina C ultra concentrado, e fala, poxa, mas não é vitamina C. Entendeu? São outros ingredientes que contém vitamina C e contém outras coisas também. E essas outras coisas também podem sensibilizar a sua pele. Então, assim, de todos os produtos aqui, eu acho que esse sérum eu nunca nem passaria perto. Sinceramente. Mas, tem resenhas boas, tem feedbacks bons. Eu acredito que pra algumas peles vai ser bastante hidratante. O segundo ingrediente na fórmula é glicerina, que é um ingrediente super hidratante pra pele, inclusive ótimo pra nossa pele. Então, assim, você tá hidratando a sua pele. É um sérum hidratante, tá? Não chamaria de sérum de vitamina C. Ok, vamos passar, então, pro sérum facial anti-acne, que eu acho que é, assim, o produto mais importante aí nessa rotina. E o que ele fala? Ele custa R$117,00, esse não tá com desconto. E ele fala assim, seu sérum é um anti-inflamatório vegano, formulado para inflamações causadas por acne. Seja uma espinha ou a pior das crises, o sérum alivia a vermelhidão, inchaço e irritação desde a primeira aplicação. Eu queria saber o que seria a pior das crises pra Pink Perfect. Porque eu já tive crises de acne, que eu tive que tomar injeção de cortisol no rosto pra diminuir a inflamação. Eu acho que o sérum deles não ia funcionar nesse caso. Eficácia comprovada na completa eliminação da acne. Bactéria causadora da acne adulta. Ah, Pink Perfect. Contrata alguém pra revisar seu site. Poxa. Vamos ler de novo, gente. Eficácia comprovada na completa eliminação da acne. Bactéria causadora da acne adulta. Você quer dizer P. Acnes? O nome científico da bactéria que está... Eu não vou nem falar assim pra vocês a bactéria que está presente na acne é o que causa acne. Não, porque todo mundo tem isso na pele. Todo mundo tem essa bactéria na pele. O que acontece é a gente ter uma predisposição genética pra ter essa inflamação que acontece na nossa pele. Pra ter a acne a gente precisa de uma inflamação. A gente precisa dos pólios obstruídos. A gente precisa da bactéria. E de um excesso de oleosidade. Então são quatro coisas. A bactéria sozinha não vai fazer nada na sua pele. Tá? Acelera drasticamente a renovação celular e regeneração de uma nova pele. Pronto. É um peeling, né? É um peeling de fenol. Diminui muito a chance de qualquer marca ou cicatriz. Diminui muito a chance. Ou seja... Enfim... Interrompe os efeitos inflamatórios e infecciosos nas três fases das espinhas. Eu gostaria de saber quais são as três fases das espinhas. Mas eu acho que não tá escrito aqui. Mas... E tudo bem. Isso. Toda essa comunicação e o que tá escrito no site não quer dizer que o produto seja ruim. Por quê? Ativos. Ele contém ácido salicílico. Ele contém ácido mandélico. Ele contém o miracne. Que é um ativo... Que não é próprio da Pink Perfect. Que você vai encontrar em outros produtos anti-acne. E é isso. Vamos ver o que eles falam sobre o ácido salicílico. Poderoso anti-inflamatório. Multifuncional. Esfolia a pele. Removendo células mortas e sujeira. Tanto da superfície da pele. Quanto dos poros. Desobstruindo-os. Tudo isso faz uma renovação celular. Aumentando a produção de colágeno. Disfarçando linha de expressão. Não. O ácido salicílico. Ele não vai aumentar a produção de colágeno. Ele vai esfoliar a sua pele. Ele vai fazer essa limpeza. Remover as células mortas. Ele dissolve a oleosidade da sua pele. E é por isso. Por causa dessa esfoliação suave. Que vai diminuir a aparência das linhas de expressão. Mas essa história do colágeno. Não é exatamente tudo isso. Sabe? O ácido mandélico. Combate o envelhecimento da pele. Diminui marcas. E também combate os agentes inflamatórios e infecciosos. Responsáveis pela acne. E por outras infecções cutâneas. Com ações antibacteriana e fungicida. O ácido mandélico é recomendado para o tratamento de pele com tendência à acne. Miraacne. Ativo vegano multifuncional que reduz a bactéria causadora da acne. Controla a produção de sebo e oleosidade da pele. Diminuindo o vermelhidão das lesões causadas pela acne. Olha. De todos os produtos. E vendo os resultados e tal. Sim. Eu tenho certeza que esse produto funciona. Eu até usaria. E ele funciona por causa do ácido salicílico do Miraacne. E o ácido mandélico ajuda a reduzir as manchas. Realmente as manchas vermelhas pós-acne. Então de todos os produtos. Eu acho que o sérum facial anti-acne. É um dos melhores. Eu usaria até. Ele também tem perfume e tal. Mas parece uma composição mais minimalista também. E é isso gente. Eu não gosto de como eles. Assim. Vocês já devem ter percebido. Eu não gosto da comunicação da marca. Do jeito que eles escrevem no site. Às vezes eles escrevem umas coisas que estão erradas. Eles meio que deixam a desejar. Eles meio que tentam educar o público sobre o que é acne. E como os produtos funcionam. Mas eles falham nessa comunicação. E eu realmente não gosto disso. Eu quero voltar com vocês. No cronograma de skincare. Que é uma das coisas que eu menos gosto nesse site. Porque ele te dá um cronograma. Para você começar diretão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias. Ele está pedindo para você usar o sérum de vitamina C. Que a gente pode chamar aqui de sérum hidratante. Que contém ingredientes que são ricos em vitamina C. E aí tem o mousse, o sérum anti acne, o hidratante primer, etc, etc. E assim, eu só acho que em algumas peles isso aqui não vai dar certo. Eu não gosto de dar uma rotina fechada assim, sabe? Você vai usar assim, 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 assado. Eu acho que eu já falei isso aqui no vídeo. Mas o que dá certo para uma pele pode não dar certo para outra. Eu acredito nos resultados que estão aqui no site deles. Os antes e depois. As meninas mandando as fotos dos antes e depois e tal. Mas aqui no site só estão os resultados bons. A gente vai encontrar, por exemplo, no reclame aqui. Bastante gente que deu errado com o produto. Então a gente tem que ter um pouco dessa consciência. Todas as peles são diferentes. A minha pele é diferente da sua. Pode ser que para a minha pele dê certo. E para a sua não. Então é um pouquinho... Essa questão é um pouco perigosa. Aí além dos produtos anti acne. Eles também tem os produtos para manchas. Inclusive um produto que eles falam que é para melasma. Está escrito sérum facial melasma. E o que ele tem é ácido mandélico a 7% e alfa-arbutin. E ele custa R$117. A princípio eu tenho um produto muito parecido. Que também contém alfa-arbutin e ácido mandélico. E vai custar muito mais barato. E eu gosto mais da... Enfim. Preços e preços, né? E aqui a gente tem de novo a descrição desse tratamento. Na sua formulação, o seu sérum usa alfa-arbutin, um catalisador natural do processo de clareamento da pele. Esse ativo é um controlador de melanina com eficácia comprovada na reversão desde manchinhas até melasma intenso. Ok. Sim, porém. Melasma intenso, gente. Melasma a gente tem que entender que é uma doença séria. E às vezes, você utilizando produtinhos, assim, cosméticos de rotina de skincare pra melasma, etc. Por isso que eu evito falar sobre isso muito aqui no canal. Porque todos esses produtos podem até mesmo piorar o seu melasma. É uma questão um pouco mais complicada, tá? Ele fala que ele clareia e uniformiza intensamente manchas caldadas por sol, acne ou outros danos à pele. Promove efeito controlador de melanina com eficácia comprovada. Dissolve acentuadamente pigmentos profundos já depositados em qualquer tom ou tipo de pele. E reorganiza as camadas cutâneas, liberando os pontos de acúmulo de sebo e devolvendo o fluxo natural de cor na pele. Vamos ler de novo pra ver se a gente vai entender. Eu acho que pra gente entender isso, a gente tem que entender perfeitamente o que é melasma antes de começar a utilizar. Mas isso é parte da comunicação da marca. Meio que faz você sentir que esses produtos são tão bons, porque eles falam assim, eles te explicam de uma maneira um pouquinho complicada. E ao mesmo tempo, numa comunicação bem casual. E aí você fica com vontade de comprar, porque deve ser muito bom o produto. Quando na verdade, o alfarbutin com ácido mandélico, ele vai ajudar a uniformizar o tom da sua pele. Mas ele não vai ser esse milagre. E a gente tem que entender uma coisa que as marcas não falam. Isso aqui vai ser a longo prazo. Você vai ficar anos utilizando alfarbutin com ácido mandélico na sua pele. E você vai utilizar rotina, certinho. E lá na frente, daqui seis meses, um ano, você vai notar que o seu melasma tá melhorando. E tudo isso, o que eu aconselho aqui 100%, é que seja com acompanhamento médico de um dermatologista. Porque cada caso é um caso. Melasma é muito complicado de tratar. E não vai ser assim só com cosméticos, que a gente vai poder falar assim, ah, eu tô curada do melasma. Não é isso, não tem cura. Tá? Então, eu acho assim, um pouco perigoso nessa parte, tá? Esse vídeo já ficou enorme, então aqui, pra encerrar a história da Pink Perfect. Gente, em nenhum momento eu tô querendo falar pra vocês, não compre. Eu só quero que a gente aprenda a ter um pouco mais de olhar crítico. Uma coisa que me incomoda muito na comunicação dessa marca são as promessas. É o jeito que fala com o consumidor. E os preços também. Eu não gosto de que a máscara, o preço original é R$350,00 e tá a R$147,00. Eu acho que tem muito marketing, tem muito gasto com outras coisas que encarece um produto que é um produto super simples e que, na verdade, você vai encontrar de outras marcas com a mesma qualidade ou até melhor, por um preço muito mais em conta e vai ter o mesmo resultado na sua pele. A gente tem que se educar, a gente tem que aprender sobre os ativos, a gente tem que aprender sobre a nossa pele pra conseguir fazer melhores escolhas de skincare. E é isso que me incomoda na Pink Perfect. Eles têm uma comunicação, um marketing muito forte. É tudo bonito, tudo rosinha, tudo assim, nossa... Uma comunicação, assim, de fada, sabe? As cores, assim, amo. Dá vontade de comprar, dá vontade de usar. Tenho os antes e depois. É uma marca confiável? Sim. As composições são boas? Sim. Apesar de que eu acho que o cérebro de vitamina C é totalmente errado ali. Mas, enfim... Não é um produto ruim. Pode dar muito certo na sua pele. Mas é isso, eu acho que falta um pouquinho, assim, de... De mais de pé no chão dessa marca, sabe? Não gosto da comunicação, não gosto do jeito de falar sobre acne, não gosto dessas coisas erradas que a gente encontrou aí na página, mas é isso. Se você já utilizou a Pink Perfect, algum produto da marca, conta pra gente nos comentários. E eu vou deixar uma playlist aqui com resenhas de produtos que eu já utilizei na minha pele e resenho pra vocês depois de usar por muito tempo pra gente realmente ver os resultados e falar bem ou mal desses produtos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, aproveita pra se inscrever no canal. Se você gostou, deixa o seu like. E a gente se vê no próximo. Tchau! 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 Tchau!